Música A Comissão Permanente de Legislação Participativa da Câmara de Rio Preto promoveu audiência pública nesta quarta-feira para debater a participação de entidades nas discussões de projetos de lei e outras ações do Poder Legislativo. Estiveram presentes no plenário os vereadores Odélio Chaves, presidente da comissão, Bruno Marinho, membro, Bruno Moura, além dos vereadores Jean-Charles Serbeto e Celso Peixão. O vereador João Paulo Rilo, que também é membro da comissão, participou da audiência de forma remota. A Comissão de Legislação Participativa tem como objetivo aproximar as entidades e o Poder Legislativo com a finalidade de aprimorar as políticas públicas e a elaboração de leis que beneficiam esse público. Nós temos como intenção princípio da comissão de participação legislativa que as entidades venham e dê o seu aval, o seu posicionamento acerca de como está sendo a participação nos projetos de lei propostos nessa casa. Em virtude das regras de lockdown, nós fizemos num horário comercial da casa, mas nada inibe que nós façamos em outros horários futuramente. Já existe aí um plano de trabalho para os próximos meses? De que forma as entidades e os munícipes podem participar desse diálogo? Então, a comissão de participação legislativa é composta dos vereadores Bruno Marinho e vereador João Paulo Rilo. Inclusive, essa ideia da audiência pública faz chus mencionar do vereador João Paulo Rilo que nos pediu e nós acatamos para que fosse feita essa audiência sem prejuízo das demais que serão feitas. Nós temos um cronograma, pretendemos estar fazendo semestralmente essas audiências para que as pessoas possam estar efetivamente participando da vida legislativa de nosso município. Os vereadores falaram durante a reunião sobre a necessidade de dar voz à população e ampliar o diálogo com representantes das entidades. É bom ressaltar também à população de São José do Rio Preto que essa comissão de participação legislativa, ela visa dar aval e pareceres nos projetos de leis cujas entidades de São José do Rio Preto são os destinatários finais dos projetos. Então, essa faz a suma importância de que essas entidades participem desse processo. Esse processo tão importante para que se criem leis voltadas a toda a comunidade de São José do Rio Preto. Então, mais uma vez, eu enfatizo a todas as associações, entidades que participem. CIP, venha conosco, juntos, que possamos fazer um modelo que dê ênfase a projetos de leis que tragam à nossa cidade uma melhoria de qualidade.